E vocês dois? Se eu subaram, faz pra mim dois. Mas esse é o plano, pô. E aí? É legal, hein? Não, eu? Quanto? É dois carros que matematicamente é 7,5. Quanto? Põe menos na boca, senão você vai engasgar, velho. Eu sei que você é... Eu tô com fome. Não, deu pra ver. Mordeu até o alemão? Exatamente. Deu uma mordida no alemão? Estava cansado hoje. Mas eu tô quieto aqui. O tempo do meu carro, eu já contei pro Toretto. Falei, o meu carro com 350, 400 de... Vai, 350 de roda, é o que eu quero ter. É o que eu quero ter. É 7,5. Pelo que ele fez com 250. Na cola ou no pré? Não, não, no pré. Pra mim não vai fazer diferença. Porra, cara. Porra, é 7,5 é tempo, né? Pô, com 4x4 não vai fazer diferença, né, porra? Sim, com 4x4 faz, sabe por quê? Nessa potência não faz, né, irmão? A minha caravana no álcool. 330 de roda em Interlagos, eu viro 7,5. Tá, 7,5. Certo. É o que você vai fazer com o seu carro. Quanto peso a sua cara? Não, sim, mas... Não, pela marrom, o que andou com ele... É que o peso é muito parecido. É, mas é só atração traseira, né? Se tiver a mesma potência, a gente anda igual. A caravana bag é a mesma coisa, só que tem mais força que a marrom. Eu virei 7,5 em Interlagos. Provavelmente eu arranco na frente, por causa do 4x4, e ele tem menos perda e de alta ele vai me buscando. É que lá ele tinha muito mais do que... Não é muito mais, ele tinha uns 20, 25 cavalos de roda mais do que os 250. Eu acho que ele vai andar parecido com o que era a caravana beige. Um 7,5 no prep, mais ou menos. É, um 7,5 no prep. Faz sentido. Entendeu? Pra gente não vai... Não é uma grande jogada. Vai fazer diferenças, tipo o Costella, que tem lá mil cavalos. Entendeu? Aí beleza. Aí ele na cola baixa pra caramba também, igual as caravãs, porque ele arranca distracionando tudo. Mas no no prep, com 350 de roda. No final das contas, os carros estão tudo muito parecidos, velho. O que vai é a experiência de pista. Rato do caralho, entendeu? Tem que treinar, velho. Tem que treinar. O lance é esse. Porra. O lance literalmente é esse. Você tinha carro para ganhar dele. Boa, Costella! Vamos de novo! A verdade é essa. Eu admito, a arrancada não é o meu... Arrancada, sabe o que tem que ter? Não é o meu negócio. Eu acho muito lindo, mas... Você tem que ter ódio do carro, velho. É, então. Você tem que treinar a morder dos beiços, tá ligado? Meu negócio é o que eu fiz na pista agora, final de semana aqui, velho. É outro... Mas eu vou na brincadeira da arrancada. Eu vou pra brincar. Então vai ser Subaru versus M2 e tamo junto. Tá bom. Olha só. Amanhã esse carro tá no robinho. Amanhã tá no robinho, colocando não sei o quê, mas não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. O launch daquele bagulho é da hora, hein, velho. Eu fiz um mapa de câmbio lá, mano. Esses carros tem launch? Tem. Essa tem. É dupla, né? A 140 não tem, né? É uma embreagem, mano. É que a... O B58 não tem. A 140 é ZF8. A dele é DCT. É DCT. Ah, tá. É uma comp. Não é M2. A dela... É, mas se bem que todas as M2 são. Se bem que todas as M2 são. Se bem que o diferencial dele é animal. Tudo animal, mano. É M2, competition, velho. É uma comp, né? A 235 é ZF. Mas eu prefiro o ZF. É, eu acho que vira mais baixo. É, eu gosto do ZF. Vira mais baixo. Pra andar é mais tranquilo, pra carregar. É porque você... Não, o ZF não carrega. Pelo menos a 235 não tem... Tem o launch, mas é dois pau e dois. Dois e três, assim. É, mas é que tem as maracutaias. É, bem ruim. Não é. Essa é a realidade. Não, não carrega, velho. Não carrega. É bem ruim. Não carrega. Tem remap de câmbio, tem tudo. Já mexi em tudo ali. Toreto. Você faz a carregada ou o cup, você... Que isso? Não carrega, velho. Não carrega, velho. Então já pode dar... Não carrega. Você quer o vídeo? Eu falei com os gringos, velho. Você quer o vídeo? Ele falou pra mim assim, ó. Troca o... Tem que trocar o conversor. Seu cú não tá valendo nada, né? Não. Olha, olha. Mano, quando o Acerf faz carinha de demônio, cansado. É que ele andou na 335 com a turbina a 78mm lá que arrancava distracionando os Ruzier Sleek na hora. Não, mas arranca distracionando. Aquela lá da Colômbia. Parado. Mas que câmbio que usa, então? ZF8 335. Exatamente, a vez que o Acerf me colocou dentro do carro de um dos maiores traficantes da Colômbia lá, falou, olha o carro desse cara que legal. Eu não sabia que ele já tinha eliminado um país de pessoas, mas tudo bem, cara. Foi sensacional. Tem um dedo falso nele que... Vocês não vão comer o de vocês? Você já tá comendo? Eu ainda não comi, mas... Você não vai comer o meu, chega até o meu, só tem de terça. O Acerf já comeu o lanche dele? Já comi aqui o meu. Mano, é sério. Mente de base, mano. Não, aqui é o lanche. Ai, caralho. Esse aqui é só a entrada. Eu não vi. Se você não quiser, beleza. Caraca. Bom, resumindo. Então você acha que dá pra fazer um lanche maior no carro dele? Olha lá, ele vai mostrar. Olha lá. O que é? Olha que legal, mano. Olha, dava pra mandar pra colocar pra galera. É, manda pra galera aí. Vamos botar pra galera. Escute. Calma, calma, calma. Não, mas aí quando o sol tá pega, velho. É isso que acontece. Parado, parado. Não, parado não tá carregando. Olha lá, começou. Eu quero um... Não tá fazendo isso aí. Mano, mas esse nem o carro mais. Não quero um. Parado, parado. Parado. Só que aí não vai virar tempo. Não vira tempo. Eu tô ligado. Porque daí ele desprega um, mete a dois cedo. Vai dar uma no bagunho, velho. Arranca, arranca. Eu te passo. Quanto que mediu a M2? Ah, passa pro Robinho. Tá lá fazendo Big Turbo, a gente já desce lá. Olha lá, tá lá fazendo Big Turbo. Ô, quanto que mediu a M2? Eu passo pra você, Obisú. Você é brigado com o Robinho? Não. É que não é ele que tem que fazer, é você que tem que fazer. Ah, então demorou. Por que essa treta com o Robinho? Não é uma treta. Não é no mapa. O bagulho pra carregar não é no mapa. Ele não gosta do Robinho nem fudendo. Não entendi. Por que você não gosta do Robinho? Robinho é mó sangue bom, mano. Se beber num caso, velho. Quanto passou a M2? Quanto passou? No Dino. Quanto passou? Tipo potência. Olha ele tentando fingir agora. Olha que cara. É, ó. Que mentiroso. A Nazaré aqui, tipo, porra, quanto que eu posso falar? Vai dar uma de costela, eu tinha chamado costela, ele come menos. É a TM700. Tem 698. Não, fala sério. Tô brincando. Porra, mas se fingir lá, velho. Não, lá é a TM500. Tem 400 e passou na Reiko, Servitec. Deu 489. 489? Roda. 75 quilos de torque. Quanto pesa? 1590. 1590? Mano, ela, pra você ter ideia, a minha 235 400 cavalos virou 77 na Race Valley. Então vai com ela. Por causa da... A 235 tá no Robinho fazendo Big Turbo, velho. Ah, não vai com ela. Tá bom. Bom, eu tenho uma arma secreta. Mas você vê que o ZF é um câmbio que anda muito mais do que o DCT. Mas o ZF é muito bom, né? Não, eu prefiro, entendeu? Um perde, eu não ganho, velho. A MC5, minha, também é DCT. Eu estou vivendo de proposta agora, porque eu estou previsto de comprar carro. Então eu só posso trocar os carros que eu tenho. É circuito, não é, cara? É, o ZF não, você engatou. Eu tenho... Eu tenho... Você andar, ele não tem porrada, ele não dá tranco. É um bagulho que, pra quebrar a transmissão, é muito menor. Daqui quanto tempo que é esse rolê que nós vamos fazer? Dia 9, é isso? Não, esse final de semana aqui, agora, o outro. É, é curto prazo. Mas vamos tentar, vamos tentar. Não, não, se arregar, já tem que fazer o pico. Não, 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 eu vou com o carro. Não, não, é que eu estou pensando que talvez eu possa levar um outro carro que eu tenho aí. Talvez aí... Pode ir com o segredinho. A gente também se tromba com o segredinho, né? Eu já sei que você vai estar na maldade lá. Depois do rolê de Londrina... Cara, eu sou o cara mais honesto desse meio. Mano, a única coisa que estava pura foi a gasolina que acabou que eu tive que colocar no posto lá. Eu não vou dar uma de pilantra, eu estou indo com dois carros. Um é para o alemão conhecer, eu vou andar também, mas é para o alemão conhecer o que é a carva, que já está escrita. E nem dá para nós brincar que eu vou andar, não dá. Se vocês virem com apelação, eu vou com a carva. Não, não dá. Eu vou, aí de novo vocês vão ver outra carva. Se eu fizer o pico, você não vai andar com a carva, você tem que pedir para mim. Tudo depende dele. Para Carol, para Carol. É Carol, Carol. Por favor, né Carol? Então assim, a BMW eu vou com essa carva, não vou mudar nada no carro. Tá bom, beleza. Não é um carro que eu quero mexer. No carro de ninguém dá para fazer o negócio do metanol e nitrometano, mas no carro deles dá. Beleza. É lógico, mano. O cara vai chegar de jaleco branco na arrancada. Cara, ali é um S55, não dá para fazer nada, velho. Assim, o de agora. Não é assim, velho. E outra, o meu meio não é esse meio. Eu dependo dos outros se for fazer alguma coisa. Tem que ser rápido, não tem tempo. Você entendeu? A vontade que der é falar assim, põe. Põe essa puma aí. O alemão diz o Toretto, põe, mas não põe pouco, não. Põe bastante. Eu não entendo por que os caras não deixam fazer pouquinho, tá? Porque é seu tanque, é de plástico, animal. Vai derreter, vai abrir um buraco no seu tanque. Mesmo pouquinho? Mesmo pouquinho? Põe, caralho. Se você tem um rabo frio um pouquinho, você não é viado, caralho. Só deixa eu para a cabecinha. A beleza, entendi a analogia, não vou fazer essa porra. Não vou fazer mais essa, velho. Tá bom, tá bom, é bom. Ai, caralho. Não, você quer fazer, faz o certo. Não, se dá para você fazer, sabe o que é? Trocar do Viro. Não, não, para do que esse negócio. Põe aquela mistura de um pouco mais de álcool na gasolina. Não, mas hoje é etanol, 100%. Ah, então já era. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que tirar, velho. O que precisa é só ele pilotar, irmão, agora. É sentar lá, a bunda no carro. Mano, treina umas duas vezes já aqui, pelo menos na rua aqui. Vai para uma rua, uns dois dias aí, pá, faz aqueles negócios. É, tem que treinar, treina. Pega a manha do teu carro, acabou, entendeu? Não deixa o carro pagar lá no meio da pista, parecendo que morreu, entendeu? O farol você estagiou, mano, você já começa a carregar. Mano, eu preciso botar isso, filme, no carro. O senhor perdeu o indivíduo fechado e foi embora, velho. Eu era muito fácil. Ô, Jesse, ô, Jesse. Mano, exatamente, velho. Faz aquilo, eu não vou mandar um jeta. Tem que dar um jeta quadrado para ele lá para ir embora da corrida dele. Tinha que ser no aeroporto, velho. Não, e daí, a próxima cena é o Sorenço. Você vai alinhar, que eu não tenho nada a ver. Cadê o meu carro, Felipe? Cadê o meu carro? Vou explicar aqui, velho. Você vai alinhar pré-stage e stage. Quando você alinhar pré-stage, já carrega. Fica carregando igual um louco, sem parar. O meu não tem launch, né? Você vai fazer um launch, velho. Posso fazer, mas... É melhor no pé, é melhor no pé. Tá bom. É, fica... Pode deixar carregando, mas... E você fica lá ouvindo o som e deixa lá. E pá. É, eu vou demorar pra caramba pra entrar. É bom que o seu motor vai super aquecer. Super aquecer, intercule, já vai fazer, entendeu? É. Tem que fazer assim, beleza. Entendeu? Vai ter que ser assim. Não, vai valer tudo. Ou eu vou quebrar, ou eu vou ganhar, ou eu vou perder. Um dos três. A cara do Felipe vendo a conta vindo depois. Não, não tem problema. Mano, sabe que já deve ter saído barato? Sabe o que eu vi? A de Londrina. O carro é bom, mano. Eu acho que ele pode, entendeu? Não, ele tá com isso e ele é o carro que até hoje virou de todos, é o que virou o tempo mais baixo. O dele aqui? É. Então você já é um campeão. It's a Bayern 1. Não, só que o lance é, ele tem o carro, é o único carro tirando M2. Vai dando esperança. Sem embreagem, patinando a terceira toda esgulepada lá no final, virou 7,9. Arrancando mal. Ele tem o carro na mão. Já tem, mano. Mas aí alugam o triplex na cabeça dele, aí ele começa. Começa. Tá aumentando, não, hein? O que os caras botam aí no meu também? Eu cresci agora. Eu demorei, eu ia fazer uma cinza pra ver ali, mas beleza. Vai ser legal, vai ser legal, mano. Demorou, fechou, fechou. Mano, a Race Valley é onde a magia acontece, cara. É onde a magia acontece. É onde você arrancou de moto lá. É, lá tem uns vagos de Harley. É quanto tempo de São Paulo? Mano, é uma hora e meia, velho. É, uma hora e quarenta, tá? Vamos falar com o Gil, já deixar tudo no esquema. Quem é Gil? Mano, eu nem vou... O Gil é o cara do guinche que presta uns trampos pra gente. Já manda ele sozinho. O Robinho vai já. Ah, que você não vai com o Camaro, né? Não. Vai, o Robinho vai, caralho. Ah, velho, o Camaro não vai fazer tempo lá, mano. Não adianta pôr pneu, mano. Não adianta. Não adianta, cara. Pra nossa brincadeira, mandou um Camaro. Vai melhorar o Camaro com pneu. Não, então. Tem um Camaro que anda lá nesse evento que a gente anda. Ele não tava lá esse fim de semana. O cara chegou a fazer 7x7 com pneu radial. Tá aí, ó. Mas ele trocou... Calma, calma. Ele trocou tudo no carro. É um conversor mais alto. Diferencial mais curto. Diferencial mais curto. Tem um que de stroker lá, de comando. Tem Texas Speed lá. É um aspirado forte pra caralho. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem esses nomes aí, Grinho. Tem um que eu gosto muito lá, que é... Que vai nos balanceiros. Guard não sei o que lá. Tem uns bagulho assim. É? É. Tem. Não, Camaro do cara. Depois você segue aí. Demon. Dark Demon. Dark Demon. É rojão. É rojão. O carro do carro é montado. Mas tem quantos de rodas? Deve ter uns 500, 600 cavalos pra virar aquilo lá, cara. Eu não converso muito com ele, sei que ele é meio forte. É um cara de mal. É mesmo. É, ele é meio cara de mal. É forjado? Não sei, cara. Por que você não for forjado? É o RG dele, cara. Mas em qual é o... Qual é o... Se não for forjado... Ele urina sentado ou em pé? É miolo mole. Mano, o que tem a ver, mano? Você usa PPF ou não? Você transa de nada, hein? Cavalos miolo mole quentes, cavalo forjado é uma... O abafador é Redman ou é... Foro Master. Mas ó, se não for forjado, teoricamente, o limite são 600, não é? Foi o que o Robinho me falou, que o limite do V8, esse daqui é 600. E aí? Então se ele tem um aspirado 600, então a gente, teoricamente, a gente tem um supercharge de 500 e tanto de roda. Tá, mas você não tem nada. Porque o carro arrancada, caralho, arrancada não é potência, velho. Eu vou me matar, eu vou subir na ponte... Mas é que você não entende que não é potência. Animal, a caravan dele tem 250 cavalos de roda. Não é potência, é braço. Não, não é isso. É tração, é relação. É conjugada. Traction, é tocada, é um monte de coisa. Lá na BMW tem um negócio escrito Traction. Arrancada não importa a força, mas não. O Toretto só veio porque ele ia ver esse podcast e ele ia morrer. Difusor de ar. Desligaram o ar condicionado. Mano, sério. Eu vou colocar um difusor no STI, vocês estão fugidos. Ah, beleza. Eu entendi. Eu peguei o código. Infelizmente. Eu peguei, eu peguei o código.